Bem lá no céu uma lua existe Vivendo só no seu mundo triste O seu olhar sobre a terra lançou E veio procurando por amor Então o mar viu e sem carinho Também cansou de ficar sozinho Sentiu na pele aquele brilho tocar E pela lua foi se apaixonar Luz que banha a noite e faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se cada um faz a sua história A nossa pode ser feliz também Se um coração diz que sim A paixão Como pode o outro dizer não Luz que banha a noite e faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lenda dessa paixão vai sorrir ou vai chorar Se a lenda dessa paixão vai sorrir ou vai chorar Se a lenda dessa paixão vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lenda dessa paixão vai sorrir ou vai chorar Se a lenda dessa paixão vai sorrir ou vai chorar Se a lenda tem sua paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que amor não se acabe Oh, oh, oh